Sertãozinho, lotada hoje com mais uma noite de evento Aproveitar aqui o prefeito Antônio Delói que está tendo que visitar todos os ambientes da festa Aqui dentro do Camarim dos Artistas Prefeito, final de semana, satisfeito com essa programação, a população nas ruas Sertãozinho, lotada de gente, boa noite É, boa noite, foi a semana de festa de cultura do nosso município Todo dia teve atração, desde segunda-feira, ontem foi Zé Lezinho, todo o povo esperava Lotou assim, lotou, Zé Lezinho, o povo, para escover Zé Lezinho é engraçado, né, escuta ele, é muito bom E hoje nós estamos com um público muito bom Quero agradecer a todos que estão aí participando da festa Que é o nosso aniversário da cidade, né A gente está completando 29 anos Tendo uma participação O Sertãozinho sempre tem feito, todo ano faz a festa Ele vai comprar, tocar os parabéns, né, Grada de Mara Os parabéns, vai ter o fogo É, festejando o nosso Sertãozinho, em 29 anos Hoje a pessoa também recebe aqui o Rui Carneiro, mais um parceiro da sua administração É, o Rui Carneiro é um deputado atuante no nosso município Como o Tião Gomes também, ele estava para vir também, ele adoeceu Ele estava com uma virose, estava com dor de cabeça, febre em casa, não estava podendo vir Mas ligou para mim e pediu que eu falasse que ele não vinha porque tinha adoecido E o governador também, ele está nos ajudando também, trabalhando É nosso parceiro aqui Faz parte da nossa administração Quero agradecer a todos pelo empenho que a gente tem recebendo Pelas emendas que vem recebendo através de Rui Através de nossos deputados, de senadores Sempre a gente está vendo alguma emenda para o Sertãozinho Eu sempre vou atrás e está vindo e eu quero agradecer a todos